Fala pessoal, vamos pra mais um vídeo no canal, é... estou aqui em Jundiaí, vou pegar a passageira aqui, né? Vamos ver se... é... hoje fazendo Uber em Jundiaí, olha que legal, né? Vou pegar uma passageira aqui, então já vou pedir pra vocês... é... é... compartilhar, se inscrever no canal se não são inscritos ainda É... comentem, se você gosta desse tipo de conteúdo e... compartilha aí esse vídeo Vamos que vamos, estamos aqui em Jundiaí, vou pegar uma passageira aqui Acabei de deixar um outro passageiro, vamos pegar mais uma passageira aqui E aí vamos fazendo vídeo, né pessoal? Vamos colocando aí pra vocês acompanhando aqui a cidade de Jundiaí, pra quem não conhece Cidade de Jundiaí... acho que essa passageira tá ali no... Ah, ela tá num... acho que ela tá num... Eu acho que ela tá ali no... num hotel, eu acho Olha o trânsito, meu Deus do céu Muito trânsito, ó Essas horas aqui é complicado, né? Qualquer cidade essas horas é complicada Jundiaí é uma cidade bem... Bem movimentada, cidade grande, né? Assim, do interior, né? Tem muita... tem muitos estados aí que não tem cidade do tamanho de Jundiaí Jundiaí acho que tem já 400 mil habitantes, é uma cidade muito grande Então o trânsito aqui também é complicado no horário de pico Acho que essa passageira tá num... é um hotel, acho que esse aqui é um hotel E aí, pessoal? Tô fazendo bastante vídeos aí, rodando na região Fiz um vídeo aí, coloquei aí um... é... Ontem coloquei um vídeo vindo de Viracops pra Jundiaí no Uber, né? Conversando com o passageiro A gente conversou muito sobre música, que é a minha área, né? Que eu sou... minha profissão, né? É música E... foi muito bacana E hoje tô aqui em Jundiaí, tô rodando de Uber aqui, né? Se vocês conhecerem um pouquinho de Jundiaí aí E quem não conhece, cidade muito bacana, muito legal, bem desenvolvida, né? Vamos lá, é por aqui É, xala... nossa, vai ser difícil pra entrar aqui, hein? Vai, minha filha Se você não for, eu não entro Ô, meu Deus Tá com medo de entrar Deixa eu ver se essa passageira tá vindo aqui Acho que não O pessoal... o pessoal não... O pessoal não... Ah, o que que tá acontecendo aqui? Acho que o cara bateu no... O pessoal bateu aqui Na traseira, um do outro A passageira tá ali Vamos pegar a passageira ali Mas vamos que vamos Aí vocês já vão acompanhando aí, pessoal Rodando aqui em Jundiaí Vamos lá Isso, boa noite, tudo bem, Renata? Oi, você, isso? Tudo jóia Nós vamos pra Malha de Almeida Chacon É isso, né? Isso, ali no Residencial Jundiaí Residencial Jundiaí, número 51 Exato Residencial Jundiaí Vamos lá O trânsito tá complicado Acho que teve uma batidinha aqui É, eu ouvi um barulho É? Então, teve uma batidinha aí E... Aí o... Tava um carro, um monte de carro querendo sair E eu querendo entrar Foi aqui? Foi, foi esses dois carros aí Na saída Eu ouvi um barulho, mas aí eu olhei Não vi movimentação Não sei lá, acho que deu a tecida mais pra frente É, não, foi bem na saída aí De onde você tava Aí os outros carros Tavam tentando sair E eu tentando entrar E travou tudo É Porque normalmente quando acontece Tem bastante movimentação É, verdade O povo para Tudo é... O povo foi mais tranquilo, né? Mais tranquilo Não foi tão curioso É Esses dias aqui, né? Esses dias que eu tava aqui Foi mês passado, eu acho Nessa rotatória aqui que a gente tá Só que ali do outro lado É... Uma moça Alguém foi fazer isso E o outro querendo entrar aqui Os dois foram fazer o contrário Mas deu uma pancada Aí a que bateu na lateral da outra Jogou a outra no outro carro do senhorzinho Nossa, foi três carros Mas foi... Foi bem feio, assim, massa Acho que ninguém se machucou Porque depois Eu tava parado do outro lado ali, né? Eu tava estacionado ali do outro lado Aí... Eu... Fiquei olhando assim Ninguém... Eu vi que ninguém se machucou Porque todo mundo desceu dos carros e tal Mas assim, estragou bem os carros Nossa Mas nessa rotatória aqui Veramente tem um acidente, né? Eu já vi alguns carros Aqui dentro dessa Negoção de água que tem aqui Que que é na... Ah, na fonte? Na fonte Ah, nossa Vem com tudo aqui, vai na fonte Nossa Geralmente cara bêbado, né? Sim E até aqui também Porque faz esse balão E aí vai fazendo meio curvinha Pra você ir reto, né? É, sim, sim Aí as pessoas acham que vão entrar ali Isso E aí meio que bate É, verdade Esses dias mesmo Eu tava com uma moça Aí ela fazendo retorno Balãozinho ali pra ir reto O motoqueiro achando que ela ia entrar Quase que dar na lateral aqui Nossa Aí ele deu Ai meu Deus, vai bater Aí ela jogou rapidinho Aí não bateu nele Nossa O motoqueiro caiu e se machuca Exatamente O motoqueiro caiu e se machuca Da menina lá Ia estragar só o carro dela Mas, né? Nossa É complicado Mas essa rotatória Aí, ó Você vê que tem semáforo Em todo lado dela, né? E ela não tava nem dando seta Ela só tava seguindo aqui Mas ele achou que ela ia entrar aqui, ó Ah, entendi Ele... Ah, tá E aí ele entrou junto Só que ela tava... Ela tava querendo... É, tem que dar seta Se não der seta Porque o outro vai achar Que você vai reto Pra lá, né? Exatamente Se não der seta A chance de bater é grande Porque ali a faixa permite Você vir pra cá Mas tem que dar seta, né? Sim, exatamente E aí ela tava fazendo com certinho O motoqueiro veio Meu Deus do céu Nossa Ainda bem que foi por pouco, né? Ainda bem que ela conseguiu Desviar rapidinho E ele segurar, né? Deus me livre Nossa, é... É, o trânsito é complicado, né? Você tem que ficar muito atento Dirigir pra você E dirigir pros outros, né? Exatamente Felizmente, hoje em dia É As pessoas não estão vendo aí Não tem a vida Não estão Ah, hoje eu tava trabalhando De Uber ali em Campinas O... Até o passageiro que falou pra mim Olha o perigo desse cara Um cara na moto Olhando no celular Nossa O cara descendo com a moto assim Olhando no celular Falando, meu Deus do céu Imagina, a moto É uma tombadinha Aquele cara ali Quebra a perna Se rala tudo, né? Exatamente E hoje em dia também Os carros na hora que bate Já não pode bater muito forte É, que já se estraçalha todo, né? Exatamente Antigamente não Lá todos os carros antigos Esses dias aí Esses dias aí que eu vi Acho que foi na internet, né? Um carro desses modernos Novos aí da Honda Bateu num... Num Opala Não sei se foi um Opala Ou se foi um Dodge Aqueles antigos, sabe? Aqueles antigos Bateu assim O carro se destruiu todinho Da Honda E o carro... O carro do... Acho que era o Opala Não fez nada Intacto Intacto E não fez nada E foi um vídeo Que assim Foi na traseira Bateu na traseira Antigamente O povo gastava mais com ferro Era mais com ferro Hoje em dia Nem sei Que eles usam Porque não é carro não Eu vi um cara falando Ele é engenheiro de automóvel De automobilístico, né? Eu vi um cara falando Que tem uma explicação Para os carros desmanchar Na batida Porque dizem que Ele fala que Ele falou assim Você já viu o Fórmula 1? Os carros batem e destrói tudo Só que o piloto sai... Fica vivo Fica vivo? Ele falou assim Que isso é de propósito O carro de se destruir Porque na hora que está batendo Dizem que ele vai absorvendo A energia do impacto Então o objetivo da lata Ela é se destruir na batida Para, por exemplo Imagina batendo aqui Em câmera lenta, né? A frente do carro batendo Então ela vai Ela vai se destruindo E amortecendo Porque se ela não amorticer O impacto aqui é grande A pessoa que está dentro do carro Ela vai se esmagar Se ela não tiver sem o cinto e tudo Ela vai se esmagar Lá dentro do carro, entendeu? Entendi Então eu vi um cara Eu falei Ah, faz sentido isso daí mesmo Faz sentido Aí ele falou assim Pode ver Muitas das vezes Você vê um carro todo destruído Você fala Ih, a pessoa morreu Aí vai ver a notícia Não, a pessoa saiu viva Machucou Mas saiu viva Eu falei É, faz sentido Faz sentido É, nossa E eu que ando assim Quando eu estou jogando o dia todo Na rua Vejo cada uma Deve passar por cada situação Também, né? De livramento Verdade Sim, verdade Nossa É assim É ajoelhar A agradecer a Deus No final do dia Pelos livramentos Que tem Exatamente E eu falo Meu, vai de boa Se tá trânsito Eu vou fazer o que? Não tem que fazer Não tem que fazer Porque é estressado Exato Exato Se você não quer pegar trânsito Sai fora do horário Exato Vai mais tarde Ou vai mais cedo Mas não vai no horário de pico E as pessoas sempre reclamam De manhã Se é das 7 às 8 É trânsito Das 6 às 7 É trânsito Sim, verdade Verdade Todo dia Tinha um amigo meu Que ele trabalhava Numa empresa ali Aqui perto da Vars Ali, né? Ele saia Saia do trabalho às 5 Mas ele ficava ali Tomava o banho dele Na empresa Enrolava Porque ele falava Meu, você não tem pressa De ir embora não Você gosta da empresa mesmo Ele falou Não, pressa de ir embora Eu tenho Mas o que é que eu saio E fico preso no trânsito? Ele falava isso daí O mesmo horário Que vai chegar Lá em casa Saindo um pouquinho Mais tarde Chega Então ele falava Ele preferia tomar banho Na empresa Ele tomava banho Na empresa Ele falava E ele brincava E eu tô gastando energia Do patrão aqui Tá certo Ele tomava banho Na empresa Se trocava Saia já todo perfumado Mas ele saia tipo Já 6 horas Ele saia assim 6, 6 e pouca Da empresa A gente ficava Às vezes fazendo Horário extra, né? E ele lá Ele saia no horário Mas ele tava lá ainda Paciando É, ficava lá Comia um lanchinho E tudo Certo Que ele ia embora De carro pra casa, né? Aí a gente falava Meu, você gosta da empresa mesmo Você fica aí até tarde Não vai embora Não Eu gostar da empresa Eu gosto Mas não a esse ponto Eu queria estar em casa Mas eu adianto alguma coisa Eu saio Vou pegar trânsito Ou chegar em casa tarde mesmo Então eu prefiro sair agora E é bem isso que você falou E ainda a gente tá no lucro Porque São Paulo Só por Deus, né? É, nossa São Paulo não dá Você pra andar 10km 6, 5km É uma hora É, exatamente Você sabe que eu falo isso Pras pessoas Lá aqui Quando reclamam do trânsito Eu falo Gente Aqui 10km Sei, ó Que nem aqui A gente tá 12km 16 minutos Por mais que tenha trânsito 16 minutos Agora lá em São Paulo 12km É 40, 50 minutos Exatamente Uma hora É E eu fui descobrir isso Trabalhando no Uber Porque É Porque eu achava assim, né? Que, pô Eu achava que aqui Tinha muito Que o trânsito aqui também Era caótico Aí eu Beleza Eu fui Eu indo trabalhar de Uber Lá em São Paulo Que a gente pega muita viagem Daqui pra lá, né? Aí eu ficava rodando lá Aí Tipo assim 6km Só que lá O Uber paga bem mais Pro motor Pro Uber lá O Uber paga bem mais Pro motorista Aí eu falava Nossa, 6km Tá pagando tanto assim Nossa, eu vou Pegava o passageiro Mas eu me arrependi Porque eu levava Uma hora Pra fazer aquilo lá Eu falava Miro Como é que pode 6km levar uma hora 50 minutos 40 minutos É cansativo, né? É cansativo Uma hora pra ir Uma hora pra voltar É Não, São Paulo Não dá, não São Paulo São Paulo não dá E assim Não tem mais Horário de pico lá Qualquer hora do dia Exatamente Eu fui lá 2h da tarde Era Não, era 2h da tarde Era umas 3h 2h 2h doze e meia Tava trânsito Pra um monte de lado Assim, sabe? Mas muito trânsito E domingo É Nossa, às vezes Vou na casa do meu irmão Ele, ah, vamos passear Domingão Aquele trânsito, né? Aquele trânsito Eu, caraca A moto tem como Pra chegar num shopping Exato Mas nem no final de semana Você tem tranquilidade De trânsito lá Não tem Eu falei, meu Não sei como você aguenta Aí ele fala Bora sair 10 minutinhos 10 minutinhos 10 minutinhos 10 minutinhos 10 minutinhos 10 minutinhos Aqui no interior Aqui no interior 10 minutinhos Tá doido Fora que não é só O trânsito de carro Vai pegar o O metrô O trem O ônibus É O VU Fala também, gente Verdade Nossa Nem me fale Aquela linha vermelha Linha amarela Linha azul Lotada, né? Nossa, uma vez Eu passei uma vergonha Eu não sabia, né? Que tinha umas regras lá Você deve saber Sim, sim Sei Do da escada rolande Ficar de um lado É Nossa E eu fui pra fazer compras lá Aí eu tava na estação da luz Achando mó legal Curtindo, né? Aí eu olhei e pensei Nossa, que vazio, né? O que você tá acontecendo? Sim, sim Eu falei Nossa, que legal Sim Meu, do nada Começou uma gritaria Viscardalí, Viscardalí Um monte de gente brigando comigo Eu sem entender se era comigo Sai da frente Sai da frente Ai meu, meu Deus do céu Aí eu saí assim Um monte de gente saindo correndo Aí eu pensei Nossa, o que tá acontecendo? Aí eu encontrei meu irmão Meu irmão Aí eu falei Dando risada, né? Aí ele tem que ser do interior mesmo Do interior mesmo, né? E o duro que o pessoal lá já sabe, né? Já Isso aí deve ser do interior Já Eu pensei Eu vou saber Você lembra? Minha escada, escada É, exatamente Eu tô na escada rolante Aí eu vou seguir ela Você fica ali, né? É Minha esposa Que um dia a gente foi pra lá Aí ela lá na escada Aí ela lá na De boa Na escada lá A vontade Eu puxei ela pro lado Aqui não A gente tem que ficar aqui Tá vendo aqui? É, nossa Eu vou aturistando lá E o povo não tem paciência, né? Não tem paciência Aí na hora de entrar lá nos metrô Um aperto Aí eu fico assim Gente, pode ir Eu ficava esperando todo mundo entrar Vai lá, galera Vixe, teve uma vez Que eu tava tão cansado Dessa do metrô também Aí eu esperei vários metrô passando Mas quem dizia que O metrô levava aquele mundarel de gente Aí esvaziava a plataforma Aí na hora que E ia enchendo, enchendo, enchendo E o outro metrô chegava Tá, no, tá de novo Ah, meu Não tem como Vou ter que entrar num trem Porque tipo A Muzuca ia entrando tudo junto, né? Porque aí todo mundo se batendo, né? Se eu entrava E aí deixava eles se baterem Entrarem Aí eu ia por último lá Ficava nos pés Mas tudo bem Mas eu ia por último Mas ficava ali Do lado da porta ali, né? Exatamente Do lado da porta, sim Porque olha É difícil E o meu irmão Ele Todo dia É metrô Pra ir trabalhar Pra voltar É, né? Todo dia Nossa É sofrido, né? Porque é muito lotado E ele pega sempre O horário de pico, né? Sempre Nossa Ele morava muito tempo Lá em São Paulo Ou você também era de lá? Não Ele sempre morou aqui Eu nasci em Jair E morei A minha vida toda Em Itupeva Ah, tá Aí depois que eu casei Mudei ele pra residencial Em Jair Mas é mais Itupeva Do que a gente tem É, porque a turma Você vai comprar lá No Cobaba Ali do lado, né? É, é bem mais perto De Itupeva E aí ele morava Aqui Itupeva Mas não gostava Entendi Aí eu conheci a esposa dele Foi pra São Paulo Acho que faz uns oito anos Que ele tá morando lá E ele adora Ele gosta de ir lá, né? E ele gosta Eu falo Ricardo, volta pra cá Misericórdia Eu não Aqui, ó Qualquer hora Qualquer lugar que eu vou Tem que estar aberto Verdade Isso é verdade Isso é verdade Se eu gosto dessa bagunça Não, tem gente que gosta, né? E ele gosta É, e ele gosta, né? Então o interior pra ele É muito tédio, né? É Muito É E ele vem pra cá Ele não aguenta E eu vou pra lá Não aguento Um final de semana E eu já sou igual a você Eu já não aguento São Paulo, não Eu gosto de São Paulo, sabe? Gosto de ir lá Comprar Com passear Mas Eu não aguento não Ficar muito tempo lá Eu já gosto Já é de Ficar pro sossego Eu morei aqui em Jundiaí também E eu fui pra Vinhedo Vinhedo é muito mais sossegado ainda Vinhedo é muito bom Nossa, Vinhedo é maravilhoso É uma gracinha a cidade Isso É maravilhoso a cidade E aquele É calmo Tranquilo Sem contar que também Não tem violência Não tem, sabe? Assalto Essas coisas Não tem lá Não tem lá Quando tem assalto No comércio Os bandidos que saem lá de Campinas Vem lá roubar Drogaria As farmácias E tal Mas isso ainda Mesmo assim Não é com frequência É muito raro acontecer Bem menos do que São Paulo Bem menos do que São Paulo Bem menos É muito menos Eu gosto muito Daquilo sossego Aqui no interior Não tem preço que pague Essa paz que a gente tem E a gente chega Igual é tão bom a gente entrar na nossa casa E não sentir um bom barulho nenhum Verdade Verdade Às vezes acontece O vizinho faz uma festa lá dia 5, dia 20 O povo fica feliz Faz um churrasquinho ali Mas fora isso Nossa De noite na minha rua Eu sou tranquilo Dificilmente Tem uma Comentação Lá em São Paulo Tem uma passageira que eu deixei lá na região ali do aeroporto de Congonhas É aquele avião passando Aquele barulho do motor Eu falei pra ela Viu? Como é que você consegue morar aqui? Ela falou Olha, você acredita que eu já acostumei? Nem ouço o barulho do... Nem ouço mais Nem ouço mais Ela falou Nem ouço mais o barulho do motor do avião Você consegue? Porque agora o aeroporto de Congonhas fecha à noite, né? Não pode mais É, não pode mais Às 10 É, às 10 fecha Não pode mais descer avião lá em Congonhas Depois das 10 Por causa do barulho, né? Uhum Mas Ela falou Aí eu falei pra ela, né? Ainda bem que Congonhas fecha depois da noite e tal, né? Ela falou Ela falou assim Só que, olha Eu moro aqui a vida toda Ela falou que mora lá uns 70 anos Ela é bem idosa, né? Acho que Ela mora a vida toda Nasceu lá Aí ela falou que Mesmo quando Funcionava à noite lá o aeroporto Ela falou que Que não era Pra ela já era Ela conseguia dormir normal Ela falou que Quando o aeroporto fechou A noite que ela achou estranho Mas ela falou que Acostumou Acho que a pessoa acostuma, né? E é igual ao meu irmão Eu vou lá Eu não consigo dormir Porque a gente passando Som alto Som alto Nossa E na rua de cima dele tem A festa É uma rua pra fazer festa Fazer festa, né? Fazer o baile funk e tal, né? Bem na rua de cima da casa dele Nossa Então se é sábado e domingo Nossa É difícil, hein? Aí eu falo E ele não liga pra isso Não, eles dormem Que é uma maravilha Eu falei assim Ricardo, eu tô sentindo o som aqui dentro Nossa Parece que o som tá na sala dele, né? Tá tremendo a parede Como que são Nossa Mas sente bom Depois eu vou lá Com o meu Não deixo eles dormirem De dia Nossa, meu Como é que o pessoal Como é que ele consegue, né? Então assim, é Pra eu Ser desse jeito Tem que curtir Tem que gostar mesmo, né? Ah, eu não consigo também, não E ainda onde meus pais moram Onde eu cresci Do Prau Que é ali no bairro da Mina Não sei se você conhece Bairro da Mina? É Não conheço Talvez eu já tenha passado lá Tem o Parque das Hortências Passa uma ponte Tem um riozinho Tem uma avenida Que tem um riozinho do lado Não, não é, não Não, não Tem um rio lá Mas um riozinho fica É sentido É o outro lado Monte Serra, né? É, é isso, não Não é no Monte Serra, não É, o seu lado é o outro lado É, mas pra trás Mais pra trás É aqui perto Ah, tá Depois tem a chave E aí eu vou pra Rio da Mina Tá Eu acho que eu sei onde é E nossa, ali Na onde minha mãe mora É só chácara Então Você só ouve barulho de salto Olha que gostoso Eu tenho vontade de morar em chácara Você acredita? Porque é uma delícia É, não confundo O quintal dela tem um pomarzinho lá Nossa Frutíferas Tem umas coisas que ela planta Nossa Eu tenho Vou lá fazer feira direto É mesmo? Poxa, que legal Já vai lá Já pega as frutas Os legumes É porque dá muito, né? Sim Se não estraga Aí ela dá pra vir, né? Meu irmão Olha que legal Dá pra as amigas de serviço E ela adora cuidar Então, mas sempre quando eu passo Eu vejo alguma Já vai Já levo pra ela Olha que legal Nossa, e assim Minha mãe Acho que é igual a sua mãe Minha mãe gosta muito De plantar, sabe? Ela, coitada Na casa dela Não tem quintal, né? Mas aí O que que acontece? Tem um vizinho lá Que tem um terreno vazio Ela pediu pra ele Se podia Ele falou Pode plantar aí Tem problema nenhum Ah, exatamente Se ela parada Pelo menos Cuida do terreno E ele falou Que é até bom Aí meu pai vai lá Carpe Porque meu pai gosta Também de limpar Ele vai lá Carpe, limpa E o cara gosta O dono gosta Ele fala Ah, não Pode ficar à vontade Meu tio fez isso Do lado da casa dele Que tem um terreno Que era cheio de mato Aí ele pediu Limpou Plantou uva Plantou maracujá Olha que maravilha Nossa E aí no final de semana Eu passo o tempo lá Olha que legal É aqui também Tu beba? É ali no Medeiros Ah, eu só tinha no Medeiros Tá Ah, o Medeiros aqui pertinho Também, né? Ai, mas eu cresci Lá no bairro da Mina Nossa, gostava demais No começo Quando a gente é adolescente Que quer sair É muito ruim É, verdade Porque ficava dependendo De táxi Ou das mães Das amigas Que tinha carro Porque o ônibus Era difícil pra lá, né? Ah, é E também, tipo O ônibus 10 horas da noite Era o último Era o último Não tinha mais Aí só no outro dia E a baladinha de Tupave Era até as 11 Ah, tá lá E vocês queriam ficar Até o final Eu queria ficar até o final Puxa Aí era 11, 11 e meia No máximo Nossa Aí eu tinha que vir mais cedo Ou tinha que vir com a mãe Da amiga Sim De táxi Era Sei o que eu chamo A família Achava perigoso Não deixava Aham Então era bem ruim Então a vida de adolescente Só era ruim nessa parte Só, né? Não tinha E os pais não deixavam Sim Mas depois que Depois de adulto Depois de 18 Já fica mais tranquila Exatamente E depois o Uber agora, meu filho Nossa, o Uber facilita o tanto, né? Nossa O Uber facilita o tanto, né? O Uber facilita o tanto de todo mundo Da gente que trabalha Que nem eu Pra mim o Uber é um complemento É uma renda extra que eu faço E tem pra outros que tem o Uber como renda principal O passageiro que se move mais fácil, né? Uhum Na, na, na Exatamente Qualquer horário que você vai É Às vezes é um pouco mais difícil Nunca fiquei sem Mas já demorou mais Tipo, madrugada Ah, de madrugada Às vezes precisa de alguma emergência Ou saiu pra algum lugar Uhum Ficou sem carona Precisa vir embora Aí é mais difícil É Porque acho que tem meio pouco o carro da Uber rodando também, né? Então se sai Não tem carona pra voltar No máximo até meia noite Sim Depois disso Aqui, pelo menos aqui, Tupeva E região aqui Agora lá no centro de Jundiaí Tem ainda bastante Muitos horários Aquela região ali Já tem mais movimentos também, né? Então acho que os Ubers gostam de rodar pra lá, né? É É aqui nessa rua, né? Isso Aqui Maravilha É mesmo, né? Acabou a semana Graças a Deus Depois desse carro branco Aqui à esquerda? Isso Aqui não tem saída, né? Aqui não Então vou ter que manobrar aqui pra poder sair Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Renata Boa noite pra você Obrigada E boa sexta, né? Obrigada Obrigada Tchau, tchau Tchau E aí, pessoal Mais um vídeo aí Que a gente concluiu Fazendo É Eu vou ter que manobrar aqui Enquanto eu manobro Eu vou falando com vocês Mais um vídeo que a gente concluiu aí, né? É Transportando passageiro aqui No Uber Aqui em Jundiaí Papo legal, né? Gostoso quando o passageiro gosta de conversar Porque aí A viagem vai mais rápido, né? A gente não vê A viagem É Acontecendo É Passa mais rápido, né? É Mas às vezes o passageiro Ele não 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 quer conversar Então a gente respeita Deixa Deixa o passageiro Quietinho aí no canto dele, né? E E a gente Segue dirigindo Bom, pessoal Vou deixar Eu vou pedir pra vocês Se vocês gostaram aí do conteúdo Da viagem Se vocês gostaram aí Deixa um joinha Um like Se inscreve no canal Se ainda não é inscrito E Compartilhe o vídeo Comente aí Dei sugestões, né? E vamos que vamos A gente deixou a passageira Muito simpática A passageira A gente Encerra o vídeo aqui Vou encerrar aqui, pessoal E Fiquem atentos aí Ative o sininho aí Se inscreve no canal Ative o sininho Pra Quando a gente colocar mais outros vídeos aqui Vocês É Serem notificados aí Tá bom? Um abraço a todos vocês E até a próxima Um abraço a todos vocês